Eu cresci escutando essa história de meus pais. Eles falavam de quando se conheceram, iam no Cine Madrigal e de tudo o que viram acontecer nesses meus 23 anos de vida. Eu confesso que, pra mim, tudo sempre pareceu muito normal. Uma vida que corria bem, vivendo em uma cidade boa, fazendo faculdade, sonhando com o futuro. Mas pelo que eles me contaram, essa história precisou de muitas mãos para ser escrita. Quando nasci, em 1997, meus pais me contam que tinham uma esperança no ar. Uma esperança de estarem ajudando a construir uma vida melhor pra essa criança que eles acabavam de trazer ao mundo. Zé Raimundo trabalhou muito aqui na estrada da gente, em Aguada. Ele oportunizou esses meninos a poder aprender oficinas de teatro, de canto, de karatê, de capoeira. A melhor coisa, se a gente sai pra trabalhar despreocupado, eles têm várias atividades, não ficam em rua, aprenderam que não presta. As pessoas compravam arroz em saco de 60 quilos, de baixíssima qualidade, tipo assim, com 50% de quebrado. As pessoas migraram pra comprar um arroz, e o arroz que o pobre come é o mesmo que o rico. Valoriza a questão social. E como valoriza, né? Conquista é o lugar onde eu me realizo como pessoa, como ser humano, como profissional. É onde eu me realizo como um cidadão brasileiro, um cidadão baiano. Por mais que existam pessoas que cultivem o ódio, cultivem a agressão, os conflitos, ela é uma cidade solidária, uma cidade aberta, e com os braços abertos para aqueles que aqui chegam e querem fazer dela o seu lugar de vida, o seu lugar de crescimento, o seu lugar de ser humano. O problema é que toda história tem reviravoltas. O domingo foi de eleição e vitória da conquista. Eu lembro que eu tinha acabado de fazer 20 anos. Mesmo com a vida organizada, tinham problemas, né? Tinha um sentimento de cansaço no ar, um desejo de mudança. E foi aí que eu acabei entrando de vez nessa história. O fruto vira semente Coração quando sente Tudo que é bom novamente Volta a se encontrar E foi aí que você está do financiamento! E foi aí editing